Música Questão de segurança com o especialista Marlon Luz Oferecimento Casa do Pescador 64-3631-2063 Júnior Veículos 64-3636-3315 A confiança de sempre E hoje a gente começa o programa para falar de questão de segurança com o delegado Marlon Luz Marlon, boa tarde, primeira participação no ano, né? Boa tarde, Faber, nossos amigos produtores, todos os telespectadores Prazer estar iniciando o ano aqui com vocês E só bem rapidinho aí, o final de semana de Réveillon teve muita coisa relacionada a campo Furto ou roubo de veículos, de máquinas, teve alguma coisa assim? Ou foi um final de semana relativamente tranquilo quando se trata de zona rural? A região de Jataí, né? Tanto a zona urbana ou com foco aqui na zona rural, bem tranquilo, né? Jataí não tem tido casos aí de crimes rurais, né? Há uma cobertura bastante eficiente, sobretudo da polícia militar através da patrulha rural E também esses grupos que muitas vezes atuavam na região Há bastante tempo já foram aí presos E como são grupos que sempre reiteram nessas práticas Com a prisão deles, esses casos acabam diminuindo É que a gente tinha aqui nos casos de furtos removentes Que tinha uma família que participava Então, família foi presa, alguns integrantes foram mortos E aí acaba tendo essa tranquilidade É, região de Mineiro, sobretudo ali Sempre tinha essa família aí que tinha essa atuação na subtração de bovinos E vamos falar de golpes Porque também nessa época se acentua o número de golpes Os golpes virtuais, aqueles por telefone Como é que, quais são os principais? É, nós já estamos agora no, acho que no terceiro programa tratando sobre isso Acho que poderia ter dezenas de programas sobre isso Porque nós temos dezenas, se não centenas De modalidades de golpe hoje na praça Então, cada dia se inova mais Até mesmo porque alguns ficam, muitas das vezes, já conhecidos da população A incidência deles acaba diminuindo As pessoas não caem tanto Tanto pelo alerta da polícia Ou pela difusão nas próprias redes sociais Ou nos meios de comunicação Mas muitos ainda Uma parcela significativa da população Ainda tem caído E são golpes que muitas vezes não escolhem a classe social A idade, a atividade Então, nós temos produtores que têm caído em vários golpes Empresários, idosos, aposentados Servidores públicos, inclusive Então, nós temos tentado sempre alertar a população Conversar com a população A Polícia Civil tem desempenhado um papel muito grande em Goiás Muito importante na repressão a crimes virtuais Inclusive com a atuação interestadual E nós temos um que é bastante conhecido Que a população ainda cai muito Nós tivemos empresários, produtores rurais Servidores públicos Que já caíram aqui na região Que é o golpe da falsa novinha Golpe da novinha O golpe do nudes O que é basicamente esse golpe? Os homens, principalmente São atraídos através de perfis falsos Nas redes sociais Então, perfis com fotos de mulheres novas Atraentes Adicionam determinadas pessoas Preferencialmente homens casados E iniciam ali pelas redes sociais Tanto pelo Facebook ou pelo Instagram Uma conversa E migram depois dessa conversa Para o WhatsApp A troca de telefones celulares ali E essa conversa parte Para um lado mais íntimo E em determinado momento A troca de imagens íntimas Obviamente é aquele interlocutor O golpista O falsário ali E manda uma foto De uma menina De alguém? De uma menina Muitas vezes Uma foto que está Num site pornográfico Alguma coisa assim E a vítima acreditando Que se trata realmente Que ele está falando Com uma mulher Com uma pessoa Daquela fotografia Exatamente Com uma menina Com uma mulher Ele também repassa Uma foto íntima Muitas vezes até com o rosto E a partir de determinado momento Outro golpista entra em cena Ou mesmo golpista Falando que se trata ali De uma menor de idade E que ele é o pai Daquela menor Que ele vai tomar providências legais Quanto àquele contato E a troca de mensagens íntimas Com ela Porque se você trocar Mensagens íntimas Ou fotografia com a menor Efetivamente é crime E o que deixa Obviamente a vítima Vulnerável Nas mãos Desses 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 golpistas Que passam a extorquir Valores em dinheiro Para não denunciar Ou para não divulgar Aquele conteúdo íntimo Aquela conversa Ou as fotos Nas redes sociais Ou até mesmo Entrar em contato Com familiares Dessa vítima Para informar Daquela situação Outros casos Muitas vezes Eles se passam Inclusive por Delegados de polícia Então pega Às vezes a imagem De determinado delegado Que também está Nas redes sociais Ou numa página Jornalística Meu perfil Por exemplo Já foi utilizado Na região de Rio Verde Com algumas diferenças Do meu perfil Oficial no Facebook E começaram A se passar Por mim No sentido De negociar O não cumprimento De um mandato De prisão Em relação a essas vítimas Então O que é preciso Ter cuidado Obviamente Essa facilidade Nessa troca De mensagens Com uma pessoa Desconhecida Às vezes nem Com uma pessoa É conhecida Isso é indicado Porque o celular É um objeto Completamente vulnerável E é uma subtração É uma perda E obviamente Se trata De pessoas Que estão Praticando golpes E extorsões E extorsões Pela internet São desconhecidos São perfis Falsos Então Jamais Deve haver Essa troca De mensagens Essa repasse Dessas Dessas imagens E caso ocorra Não passar nenhum valor Em dinheiro E procurar Efetivamente A delegacia De polícia Para a identificação Desses autores Nós temos casos De repasse Na região De até 300 mil reais De transferência Por parte de Ou produtor rural Ou empresário Pessoas com maior poder Aquisitivo Cuja repercussão social Muitas vezes Seria maior E temos casos Também às vezes De suicídio A pessoa No desespero Da pressão Ela se mata Ali diante Da vergonha E a pessoa Não precisa ter vergonha Disso Ela tem que se apresentar Na delegacia Conversar E tentar Ter uma solução Para esses casos Senhores Vamos aqui fazer Um Seca bagaço Nós conhecemos E nós Do sucesso no campo Intervimos Em uma situação Dessa Que o Marlon Está colocando aqui De o delegado Está agora Pedindo dinheiro Para não Comprimandar de prisão Investigar Fazer qualquer processo Contra Aquela vítima Que estava Ali Conversando Com uma menina Né E aí Mandou Fotografia Apareceu O pai E aí Apareceu O delegado Se o delegado Está pedindo dinheiro Para não fazer o processo Ele já é Um Tem uma atuação De corrupção É um corrupto Então você Então você já pode Denunciá-lo Por corrupção Pronto Já pode avisá-lo Que você vai fazer Essa denúncia Teve uma outra Situação Que era Uma criança De 11 anos Conversando Com uma suposta Menina De 16 Não sei Exatamente Qual foi a pressão Feita em cima Da criança Que a criança Já estava A hora que ela Foi buscar A ajuda Da mãe A criança Já estava Com medo Porque ameaçava A criança De que estaria Sabia onde a família Morava Um monitoramento Da família Na verdade Eu acho que não tinha Nenhuma informação concreta Mas a criança Ficou com medo De que a família Fosse envolvida Muitas vezes As informações Que se tem É das próprias Redes sociais Que ele está mostrando Da cidade A casa Do carro Coloca ali Minha mãe Não sei o que Então dentro Por exemplo O Facebook Ele traz lá Para você colocar O grau de parentesco Se é sobrinho Se é primo Enfim E nesta semana Aconteceu com uma prima minha Aquela do Hackeamento do celular Do WhatsApp Então o WhatsApp dela Foi hackeado Um empresário Aí vem aquela mensagem De pedir dinheiro De fazer um pix Para mim Até hoje Mais tarde Eu te devolvo amanhã Porque o meu limite Venceu E teve pelo menos Que a gente sabe Duas pessoas Extremamente sérias Que fizeram depósitos Acreditando ser A pedido dela Então Esses depósitos Foram ali Pequenos para alguém Grande para outros Porque alguém Que tem muito dinheiro Pode achar pequeno Mas passaram De dois mil Esses depósitos É um empresário De muito boa fé Amigo Outro Uma vizinha Uma senhora Que tem o maior carinho Com ela Foi e depositou Aí na hora Que pediu dinheiro Outra vez Os dois Para os dois A situação foi a mesma Na hora que pediu Pela segunda vez Eles se desconfiaram E começaram A observar A primeira providência Nesses casos Dessas extorsões É procurar imediatamente A polícia Que vai orientar Que vai Que entende Efetivamente Qual é o modo De atuação Desses criminosos E é preciso deixar Bem claro o seguinte Às vezes Esse medo Essa vergonha Dessa publicização Dessa situação Esses golpistas Eles se dedicam Diariamente A aplicar 30, 50 100 golpes Por dia Então se não Deu certo Com determinada pessoa Ele já vai partir Para o próximo Ele não vai perder Tempo em Realmente procurar A família Dessa vítima Ou publicar Nas redes sociais Ele não tem interesse Nisso Isso é só uma forma De ele extorquir Ou convencer A vítima A fazer essas transferências Efetivamente É bloquear Esse contato E não realizar Essas transferências De forma alguma Questão de segurança Com o especialista Marlon Luz Oferecimento Casa do Pescador 64 3631 2063 Júnior Veículos 64 3636 3315 A confiança De sempre E sempre